O Senado retomou hoje o debate sobre a compensação dos benefícios fiscais da folha de pagamento. Mas o impasse segue o mesmo de antes do recesso. Não há consenso entre o Legislativo e o Executivo sobre de onde vai sair o dinheiro para pagar a desoneração. Na hora do almoço, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, recebeu na residência oficial os líderes do governo no Legislativo e o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. Foi o primeiro encontro do semestre entre Pacheco e os articuladores do Palácio do Planalto. O objetivo era encontrar uma fonte de compensação à desoneração da folha, aprovada pelo Congresso no ano passado. A estimativa do governo é de que esse corte na contribuição previdenciária de 17 setores da economia e de pequenos municípios custe mais de 26 bilhões de reais. A principal proposta do governo para cobrir esse buraco é aumentar em 1% a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, o que o presidente do Senado rechaça. E evoluímos bem na compreensão de que tudo que nós pudermos fazer para evitar o aumento de impostos como fonte de compensação, nós vamos buscar fazer. Então foi uma reunião produtiva e espero que nas próximas semanas nós tenhamos isso já como solucionado. Apesar do otimismo do presidente do Senado, o desafio é grande. Um estudo publicado nesta terça-feira pela Instituição Fiscal Independente mostra que o aumento do imposto sobre o lucro é a única das propostas na mesa capaz de fechar essa conta. Sem isso, não seria possível pagar nem 40% da fatura aberta pela desoneração. Uma decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal exige que o Congresso e o Planalto encontrem uma solução até o dia 11 de setembro. Caso o impasse se mantenha até lá, a desoneração perde a validade e os setores beneficiados voltam a pagar a alíquota padrão de 20% sobre o valor total da folha.